Avenida Marli Boeres, bairro Mutirão, aqui na cidade de Pedreiras. Esse é o endereço da Secretaria de Meio Ambiente aqui do município. Por aqui, está acontecendo de 21 e vai até o dia 25 de agosto, a Semana de Adoção de Cães. E já por aqui, o Secretário de Meio Ambiente, Aldecley Farias, que vai falar um pouco mais sobre essa feira de adoção. Secretário, inicia hoje uma semana bastante extensa com a adoção de cães. Fala um pouco mais sobre esse momento. É isso mesmo, nós estamos iniciando hoje a Semana da Adoção. Nós estamos dando a oportunidade para você que está nos assistindo. Iniciar a semana fazendo o bem, iniciar a semana tendo esse gesto de amor e de carinho. Então, durante a segunda até sexta-feira, nós estamos com a nossa feirinha aqui na porta da Secretaria de Meio Ambiente, que fica no início aqui da Avenida Marli Boeres, bem de frente ao Parque Jô do Vale. Então, estamos felizes porque o trabalho continua, está dando resultado. Estamos ultrapassando a grande marca de mais de 100 cães que estão sendo adotados. Cães que poderiam estar nas ruas, cães que poderiam estar jogados, sendo maltratados e tendo risco de atacar as pessoas. Porque o animal, quando está com fome, ele é tendencioso a atacar, a ferir alguém. Então, estamos com essa ação aqui e aguardamos você, que você venha conhecer esse trabalho e venha divulgar para que outras pessoas possam vir também e nos ajudar a alavancar mais esse número de animais adotados. O que é repassado para a população durante a adocência? O que é repassado são todas as orientações que a nossa equipe está dando para as pessoas. Lembrando que os animais aqui são animais que são todos medicados, todas as vacinas são aplicadas. E quando ele está apto a ser adotado, então nós trazemos e fazemos as feirinhas. Nós pegamos também o nome das pessoas, endereços, para que a nossa equipe possa estar acompanhando e saber se esse animal se adaptou ao novo lar, saber se a pessoa está cumprindo com todos os critérios que é estabelecido pela secretaria para que ele possa estar levando esse animal. Secretário, então, quem de repente não pode estar vindo hoje, vai até sexta-feira, é isso? Exatamente. A gente resolveu fazer essa ação porque a nossa feirinha, ela tem, graças a Deus, a população de pedreiras tem acreditado. A população está acreditada e sempre nossas feirinhas têm dado bastante pessoas. Então, com a intenção de a gente cuidar mais dos nossos animais, porque dá aquela aglomeração de muitas pessoas, a gente vai prolongar mais, vai fazer a nossa feirinha durante toda a semana. Então, para ter mais conforto para o animal, para as pessoas que estão na sua casa, que muitos iam na feirinha, já acabou, porque era só durante o amanhã. Então, a gente vai prolongar para que todos tenham esse tempo, virem com mais calma e venham com calma escolher o animal que se identificar melhor. Então, por isso que nós prolongamos mais a nossa feirinha. Quantos cães foram postos para adoção nessa abertura? Pois é, para dar mais conforto, como eu falei, a gente está trazendo cinco animais. Hoje, nós tínhamos cinco, já saiu, alguns já foram adotados. E conforme a gente for adotando, a gente vai pegando, vai trazendo mais. Então, a nossa intenção é evitar aglomeração, trazer muitos animais, trazer muitos animais e que a população possa ter mais tempo. Lembrando, Sander, que a gente vai fazer um mural aqui, certo? A gente vai fazer um mural, tirar foto dos animais. E a pessoa chegou aqui, dos que estão aqui, não se identificou, né? Ela vai poder escolher também pela foto. E agradecer ao secretário de meio ambiente, o Aldecley Farias. Pessoal, e quem ainda não teve a oportunidade de vir, né? Está iniciando hoje e vai até o dia 25, ou seja, na próxima sexta-feira. E o endereço aqui é fácil. Mostra aqui, Arimateia. Avenida Marlibou Eris. Fica aqui bem em frente o Parque João do Vale. E também aqui o Castelo de Leicã, a Secretaria de Meio Ambiente aqui da cidade de Pedreiras, que estará realizando de hoje, como eu já disse, dia 21, até o dia 25 de agosto, a Semana da Adoção de Cães.